Estamos de volta com 15 minutos machista, ou feminista, ou sexista, seja lá o que for, propondo inversões sociais, assim, de conceitos, e se a sociedade fosse mais feminista em vez de ser mais machista, né? E aí a gente pensa em várias coisas loucas, né? Sabe que eu gosto das feministas? O quê? Que elas são mulheres. É, isso com certeza, é uma coisa... Que delícia, é... Factual, né? Agora eu fico pensando o seguinte, né? Por exemplo, se a sua mãe, se a criança te fosse madura e o adulto não, tipo, pai! Pai, vamos pra casa que amanhã você trabalha às seis! Aí o pai com os amigos assim, Ei, filhão! Papai tá brincando com os amigos, tá muito legal! Papai, vamos embora, tá na hora! Ai, filho, deixa eu ficar um pouquinho mais, por favor, vai! Ai, ele não deixa, deixa eu dormir aqui na casa do chefe! Papai, vamos agora! Não rola, né? Ah, não ia rolar de jeito nenhum! Outra coisa que não rola é a tua mãe chegar pra você e falar assim, Filho, tô saindo, vou pro futebol da mamãe com as amigas da mamãe, que é coisa que teu pai tá na cozinha, tu pede pra ele uma comida, tá? Mamãe não sabe que hora ela volta! Ah! Aquela cerveja que tá aberta na geladeira da mamãe, não encosta! Que é coisa da mamãe, mamãe não quer que pegue! Tá bom? Pede pro teu pai, teu pai tá aí! É, essa aí é a mamãe, a mamãe, a mamãe machona! Pois é, ou... Oi, minha mãe não tá em casa não, ela tá no jiu-jitsu! Pois é, eu inclusive não consigo nem abrir essa lata aqui de palmito, que tá duríssimo! Só quando a Patrícia tá em casa, que eu dou a ela, né, a latinha pra coisa... Aliás, tem uma coisa, é, uma piadinha maldosa que diz que vem no mesmo gene, né? Baliza, acender a churrasqueira e a regra do impedimento! Isso é todo um gene que vem com um homem! É, rapaz, essa foi muito boa! Tem a Marília Gabriela narrando um jogo, é um e-mail completamente insano, que não chegou aqui, que é basicamente a Marília Gabriela narrando um jogo de futebol, né? É um chute cruzado do dentinho na área, por baixo, tirou a zaga do Havaí com sua zaga! O Ronaldo dominou, tá com a mãozinha quebrada, tá impossibilitado! E agora ele lançou na área, o bandeirinho levantou a bandeira colorida, vermelha e amarela! E todos reclamam com ele, o que houve é impedimento, eu não sei! Então pra gente, na verdade, entender a regra do impedimento com clareza, a regra do impedimento, vamos fazer uma música estilo Adriana Calcanhetos pra explicar o que é a regra do impedimento, vamos lá? Impedimento! Não tá adiantado naquele momento! Impedimento! Checkmate? Pergunte ao Raid! A bola se lança, a bola que passa, a bola que pesa, tal qual? Gravidade! A bola que sobe, a bola que desce, a bandeira que sobe, que desce, segundo interesses econômicos Se pagam a bandeira, eles se pagam, é impedimento, se não pagam, Ana Paula, é neste momento Roubam na Botafogo, lá na Copa do Brasil Ana Paula, por favor, vá para um canto do Brasil Vai para um canto do Brasil Regra do impedimento, é fácil de aprender, nesse momento Se o jogador A passa pro jogador B, ele está adiantado na frente, atrás de dois jogadores do time adversário Contando o goleiro, ele está em posição em regular, o bandeira tem que assinalar o gol Vai ter que anular e se ele completar para o gol, depois de que o juiz apitale, ele está passível De advertência com cartão amarelo Pois o apito é nítido e belo E não dá pra completar, termino aqui, eu sou o Marcelo Come on, baby Come on, baby